A ideia socialista é a seguinte, nós estamos numa sociedade de desiguais, nós temos o capitalista opressor e o pobrezinho, o duplo letário, o miserável, o pobre e o oprimido. Nós vamos fazer igualdade, nós vamos forçar estes capitalistas a se rebaixar até que finalmente estejam todos iguais. Se tiver alguém mais poderoso do que ele, ora, quem vai ter mais poder que o capitalismo? O governo? Então, ao propor o socialismo, você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa que os capitalistas venha e seja a salvadora da pátria e proporcione a igualdade. Mas eles vão ficar de fora dessa igualdade, porque senão eles não terão poder para pressionar, para manter a igualdade. Isso que eu estou dizendo não é só uma dedução lógica, é uma lógica como 2 e 2 é 4, mas também é um fato histórico, onde quer que o socialista chegar ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora, ainda mais desgraçada que os capitalistas. Que eles tiraram do poder, isso desde a senhora Brezhnev, da elite comunista, que fazia chá nos jardins da sua mansão, com as senhoras da elite do partido comunista, ao som da orquestra sinfônica de Moscou, até a Romênia, onde o ditador comunista, Celzisco, que tinha na sua casa, torneiras de ouro. Era assim e é assim em todos os lugares. Inclusive na Ilibá da Cuba, onde ninguém gostava de falar, mas existe uma elite que passa muito bem, obrigada. Agora, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias, uma coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo, outra coisa é o socialismo real. O socialismo que existe já faz um século, em todos os governos socialistas que existiram no mundo, aconteceu. Você vai dizer, é por fragilidade deles, eles traíram o socialismo. Eu estou te mostrando, não foi fragilidade deles, isto é a lógica do sistema. Para que fiquem os outros iguais, eu preciso ter alguém, como diz George Orwell, que seja mais igual. Atualmente, é visível que enquanto o povo venezuelano passa fome, o narcoditador, o Maduro, está muito bem, obrigada. Ele não passa fome e até um tempo atrás estava comendo carne com fios de ouro. Atualmente, já temos comunistas em altos cargos e eles falam sobre socialismo para nós, mais capitalismo para eles. Viagens aos Estados Unidos, compras em Miami. Enquanto falam que nós ostentamos por ter duas TVs em casa e que não é necessário comer dez vezes por dia ou ter ambições, os comunistas andam com relógios caríssimos, diárias de 37 mil reais, relógio de 85 mil, móveis de mais de 300 mil, avião. Um avião que é um avião de luxo, um avião até com cama de casal. E isso acontece em toda a história, em todos os países, em toda a história do comunismo. Aí tem pessoas que dizem, não, mas a gente não quer dar poder ao Estado, é a ditadura do proletariado. Mas para a gente chegar nisso, primeiro tem que dar poder ao Estado. Gente, vocês acham mesmo que vai dar todo o poder para o Estado e aí eles do nada vão pensar, ah, e agora nós vamos dar poder para o povo. Não, gente, isso não vai rolar. Se vocês derem o poder ao Estado, deixar o Estado inchado, eles não vão querer sair de lá e eles não vão dar o poder ao povo. Não vai rolar. É uma utopia. O comunismo, ah, mas comunismo nem existe. Não existe, sei que não existe. Não existe mesmo. O que existe é esse modus operandiis de que a população se rebaixa ao máximo e se forma uma casta. Os amigos do rei e uma casta. Enquanto a maioria das pessoas perde a sua liberdade e até mesmo as suas motivações para viver, para crescer, para evoluir e etc, etc, etc. Bom, se vocês gostaram do meu conteúdo, curte, compartilha e se inscreve no canal. A minha dica é que vocês leiam 1984, do George Orwell e a Revolução dos Bichos, principalmente, que explica muito bem essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês, como que funciona o socialismo real.